Salve, família João Gonçalves Barbosa! Tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Cursino, coordenador pedagógico da Escola Estadual Professor João Gonçalves Barbosa, localizado no centro da cidade de Caçapava, e vim fazer um bate-papo com vocês. Vamos lá? Seguinte, o assunto da semana é avaliação processual do terceiro bimestre. É isso mesmo, a nossa avaliação da aprendizagem de processo do terceiro bimestre será aplicada através da plataforma de atividades e avaliação formativa do Estado de São Paulo. Para quem não conhece, é o CAED Digital. Seguinte, você vai abrir o navegador de internet do seu celular ou do computador, pode utilizar o Chrome ou o Safari, e com o navegador aberto, você vai colocar lá avaliação e monitoramento são paulo.caeddigital.net barra minha página. Para facilitar, tem o QR Code aqui do lado, vai com a câmera do seu celular no QR Code, que ele abre a página direto, sem erros de digitação. Seguinte, segue o próximo passo. No próximo passo, você clica para fazer o login. Você vai entrar no login onde está escrito Secretaria Escolar Digital. É isso mesmo, você vai entrar no login Secretaria Escolar Digital, porque você é aluno, você é o nosso estudante. Após esse login, ele vai direcionar você para a página da Secretaria Escolar Digital. Então, faça o login com o seu RA, aqui está aparecendo um RA hipotético. E, na sequência, você que é aluno do João Gonçalves Barbosa e não tem o sobrenome Barbosa, pode utilizar a senha JG Barbosa. Se você trocou a senha, a senha é a que você colocou. Caso contrário, se você não conseguir entrar e tiver dificuldade, entre em contato com a gente ou venha até a escola com o seu celular, que a gente estará à disposição todos os dias de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 17 horas, atendendo vocês aqui presencialmente. Então, não deixe para a última hora. Agora, acessa com o login, que é o seu RA, da mesma forma que você acessa a Secretaria Digital, o Centro de Mídias, também, utilizando a senha JG Barbosa. E se seu sobrenome for Barbosa, você vai utilizar 12345678. Na sequência, feito o login, você vai encontrar essa página bonita onde está escrito Cadernos de Atividades. Clica em Cadernos de Atividades para realizar a prova. Agora, você vai em Disponível. Clicou em Disponível? Não esqueça de ler atentamente as instruções. Olha aí, aqui você encontra uma seleção de atividades de Língua Portuguesa e Matemática para exercitar e testar tudo aquilo que você estudou no terceiro bimestre. Para realizá-las, é muito fácil. É só você ver os cadernos disponíveis e clicar em Entrar naquele que quiser responder. Atenção! Nada de perder os prazos ou esquecer que os cadernos têm duração. Por essa razão, você precisa clicar em Finalizar antes do tempo se encerrar. Ah, se preferir, você também pode fazer as atividades pelo aplicativo no seu smartphone. É isso que a gente está convidando você. Traz o smartphone que a gente ajuda. Ou, você que é inteligente, extremamente tecnológico, consegue fazer essa conexão em casa. Para finalizar, então, agora você vê a situação, o início da prova, o tempo de duração da prova, que são 48 horas. Clica aqui para realizar a prova. Clica em Entrar. Realizou a prova. Tamo junto. J.G. Barbosa. Eu faço parte. Até a próxima, galera. Tchau. 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 Tchau.